O que você faz para o nosso sacrifício, seja sempre por Deus, Pai, o poderoso. Seja sempre por todos os nomes, seja sempre por Cristo, para a glória de seu nome, para o nosso reino e de todas as santas igrejas. Acordei, ó Deus, com estas oferentes, as preces do nosso povo, para que a nova vida, quebrada do mistério trascal, seja por Vossa graça, pregou-te a eternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Espírito já convocou, que Ele já está no meio de nós, coração e só alto, o nosso coração está em Deus. É a nossa graça, nosso Senhor, nosso Deus. É a nossa graça, nosso Deus. É a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever de salvação. Dá-nos graça sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite, em que Cristo, nossa Páscoa, foi colado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tinha o pecado no mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo Deus a vida, transformando de alegria a Pascala. Nós nos unimos aos santos, a dor dos santos, para celebrar a nossa glória, cantando a nossa voz. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo Deus a vida, cantando a nossa glória, cantando a nossa glória, cantando a nossa glória, cantando a nossa glória. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo Deus a vida, cantando a nossa glória, cantando a nossa glória, cantando a nossa glória, cantando a nossa glória, cantando a nossa glória. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo Deus a vida, cantando a nossa glória, 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 cantando a Nosso bispo do ar e por todos os que lhe guardam na fé e recebendo os apóstolos. Você vai a nossa igreja sempre unida. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas. E de todos os que se ajudam em seu altar, dos quais conhecês a dignidade de adivicação e a indústria do Filho, Ele nos oferece conosco esse sacrifício de amor por si e por todos os seus, e eleva uma voz às suas peças, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação de estrelas. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Em como a honra da Igreja, celebramos o dia santo, a noite santa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria, de seu esposo São José, os santos apóstolos de Márcio, de Paulo e do Lécio. E todos os nossos santos, por seus médios e preces, concedê-los sem cessar a nossa proteção. Em como a honra da Igreja, celebramos o Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria, de todos os nossos servos e de toda a nossa família. Nós a oferecemos também a Virgem Maria, de todos os santos, nós a oferecemos também a Virgem Maria, de todos os santos. A Virgem Maria, de todos os santos, 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 e a Virgem Maria, de todos os santos. Elevou os olhos ao nosso Pai, ele deu graças e o repartiu, ele deu a seus discípulos de Santo. Palavra em todos os santos, e comem, e os pés do meu corpo, que será em Pai e com nós. O Deus rola que me recebeu, ele colocou casas e os santos, deu graças e o paventos, eu devo aos teus discípulos de Santo. Palavra em todos os santos, este é o casco, o meu sangue, o sangue da alma e da terra da bênção, que será levado por vós e com todos, para a redução dos pecados. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL